E seguimos falando de problemas logísticos em Mato Grosso, porque as chuvas se intensificaram na reta final da colheita da soja em alguns municípios do nordeste do estado, causando aí transtornos e estimativa de perda nas lavouras. A falta de infraestrutura para estocar os grãos, outra carência na região, pode dificultar o escoamento do restante da safra nas fazendas. Excesso de chuvas e falta de caminhões para transportar a safra. Duas preocupações que estão tirando o sono do Rafael e o impedindo de finalizar a colheita da soja na fazenda em Canarana. Em alguns talhões, os grãos estão passando do ponto de colheita, aumentando a apreensão do agricultor. Investimento da gente, investimento da vida, né? Ele está investindo para capricha toda e está aí a situação. E vocês têm um plus a mais nessa preocupação aqui, que vocês pagam arrendamento? Nós dos 500 hectares que nós temos hoje de lavoura plantando, mais de 400 hectares é arrendamento. Então, isso é um custo que a gente soma junto. E a perca, vamos dizer, que vai tendo por falta de conseguir entregar o soja no armazém, é o lucro que vai apertando no final. A alta umidade também prejudica o ritmo da colheita da soja em água boa. O município vizinho à Canarana cultivou 240 mil hectares de soja nesta temporada. Pouco mais de 90% da área foi colhida, segundo o Sindicato Rural, que estima a produtividade abaixo da que era esperada. O produtor principalmente está apavorado, então ele começa a colheita assim que consegue entrar as máquinas, né? Com umidade e tudo. Ela vem para a cidade, chega na cidade, as trades e as empresas que recebem não têm capacidade de recepção. Aí os caminhões ficam em torno de 24 até 48 horas, como citado em vários grupos de produtores que a gente tem aqui no município. A falta de espaço para armazenar os grãos é outra dificuldade de quem produz na região, o que pode contribuir ainda mais para as perdas no campo. Situação que aumenta a preocupação dos agricultores, especialmente de quem não tem estrutura e nem condições de construir uma na propriedade. Em um ano desfavorável como nesta safra, o cenário fica ainda mais desafiador. Acontece na mesma época a colheita e a demanda é a mesma. Outros municípios também passam por problemas dentro da região e isso tem o fator positivo, que foi o crescimento do produtor, a infraestrutura, a capitalização dele. Mas agora isso bate de frente com esse impacto que pode colocar risco dentro da atividade. Porque se você não tira o produto da lavoura, o que manda é o que está lá no armazém, esse que é o nosso. Não é quanto você produziu, é quanto você colheu. As trades não estão mais investindo em armazenagem. Eu acho que elas gostavam de investir no início de duas décadas atrás, gostavam de investir aqui na região, ou talvez isso seja um movimento nacional mesmo, porque era uma coisa quase que exclusiva delas. Então elas conseguiam colocar margem, conseguiam fazer da maneira com que elas queriam. E a partir do momento que o produtor conseguiu fazer isso e minimizar custos e conseguir ter um pouco de armazenagem própria, não passou a ser uma tarefa exclusiva delas e eu acho que a margem diminuiu e eles preferiram sair fora. Então agora eles estão preferindo comprar direto do produtor dos armazéns em fazenda e não estão mais investindo em armazenagem. Para o produtor ele tem que fazer o seu armazém até, para ele ser o dono realmente do seu produto, tentar controlar um pouco a oferta no mercado. E a única solução que nós temos aqui para essa região é 10, 15, 20 produtores, condomínio, cooperativa. É a única solução que tem, nós temos que nos conscientizar disso, vamos ficar sofrendo.